Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Não, fica quieto, encosta bem, porque às vezes, ó, fica olhando lá. Você tá briscando ela ou eu? Não. Nós mudamos de lugar, né? Que coisa, né? E o seu? Vitor! Como que é o seu nome? Vitor! Ô, Vitor, você veio com quem? Meu pai e a mãe. O calor é grande, fica cada vez mais quente. Tá quente agora, né? Bem melhor. Bem melhor. Mas voltando aqui. Ah, é Vitor, né? É. Djanjara. Pegou. Tudo bem. Eu não entendi seu nome, desculpa. Djanjara. Você veio com quem? Com a minha amiguinha. Vocês são irmãos? Não. Não, não, não. Bem-vindos, viu? O Jorge, para. Não pode. Eu não fiz nada. Não. Você veio com quem aqui? Faz o pó. Meu pai, que é minha mãe, que é minha mãe, que é minha amiguinha. Não é sério? Que é a minha amiguinha. Amiguinha. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turma.